Agora vamos de mais música? Então vem ele pela segunda, terceira vez aqui no programa Explosão Popular Miguel Farias e o seu Toba Cheguei, ó ele aqui de volta, ó ele aqui, ó ele aqui, ó ele aqui de volta, ó aqui ó Não é lindo, não é lindo ele? Fala sério Ai que bonitinho, tudo bem com você? Bora cantar pra gente, Miguel? Vamos embora, nós estamos juntos Bora de sucesso? Ok 2020, bora lá! Fiquem com o Miguel Farias Bem pessoal, essa é a estrada de um cachorrinho que eu adotei pra ser o meu mascote Mas infelizmente gente, com ele eu não tive muita sorte Eu tinha um cachorrinho pequenino que só tinha um mês O nome dele era Toba, o nome que eu mais gostei Um dia eu me distraí e o Toba escapuliu Saí procurando na rua, mas o meu Toba ninguém viu Depois de uma semana, o Toba apareceu Nos braços de um sujeito dizendo que coisa linda que eu achei Fiquei tão emocionado, na hora quase chorei Mas quando eu pedi o Toba, ele disse já era até já vacinei Me dê o Toba, se não eu vou te bater Me dê o Toba, se não eu vou te bater Me dê o Toba, se não eu vou te bater Se não me der o Toba, você vai se arrepender O Toba só me dá problema Quase agredi um cara, quase fui em cana Meu Deus Eu tinha um cachorrinho pequenino que só tinha um mês O nome dele era Toba, o nome que eu mais gostei Um dia eu me distraí e o Toba escapuliu Saí procurando na rua, mas o meu Toba ninguém viu Depois de uma semana, o Toba apareceu Nos braços de um sujeito dizendo que coisa linda que eu achei Fiquei tão emocionado, na hora quase chorei Mas quando eu pedi o Toba, ele disse já era até já vacinei Me dê o Toba, se não eu vou te bater Me dê o Toba, se não eu vou te bater Me dê o Toba, se não eu vou te bater Me dê o Toba, se não eu vou te bater Se não me der o Toba, você vai se arrepender Oh meu Toba, vem aqui querido Eu gosto tanto de você Toma o seu Toba Obrigado, salvei de volta Apesar que pra você, se quiser, até é dono, não tem nenhum problema Sem problema Bora tiver sucesso, Miguel Miguel, Miguel Farias aqui com vocês no programa Explosão Popular Eu gosto de mulher, dinheiro e cachaça Sem tudo isso, a vida não tem graça Eu gosto de mulher, dinheiro e cachaça Mas eu prefiro sabugar uma rachada Perdi o meu emprego, minha mulher me deixou E o meu médico me proíbeu de beber Fiquei entediado, chateado, irritado E agora como é que eu vou viver? Sem emprego, sem dinheiro, sem mulher e sem cachaça Assim a vida não tem graça Tô com saudade de curtir uma ressaca Se dane a cirrose, eu vou cair na manguaça Eu gosto de mulher, dinheiro e cachaça Sem tudo isso, a vida não tem graça Eu gosto de mulher, dinheiro e cachaça Mas eu prefiro sabugar uma rachada Eu gosto de mulher, dinheiro e cachaça Sem tudo isso, a vida não tem graça Eu gosto de mulher, dinheiro e cachaça Mas eu prefiro sabugar uma rachada Perdi o meu emprego, minha mulher me deixou E o meu médico me proíbe de beber Fiquei entediado, chateado, irritado E agora como é que vou viver? Sem emprego, sem dinheiro, sem mulher e sem cachaça Sim, a vida não tem graça Tô com saudade de curtir uma ressaca Se dane a ser rosa e eu vou cair na manguaça Eu gosto de mulher, dinheiro e cachaça Sem tudo isso, a vida não tem graça Eu gosto de mulher, dinheiro e cachaça Mas eu prefiro sabogar uma rachada Eu gosto de mulher, dinheiro e cachaça Sem tudo isso, a vida não tem graça Eu gosto de mulher, dinheiro e cachaça Mas eu prefiro sabogar uma rachada Eu quero dar uma sabugada na rachada Que coisa linda, a rachada tá raspada Eu quero dar uma sabugada na rachada Raspado ou não, eu quero dar uma sabugada Sabugando a rachada, vou até de madrugada Sabugando a raspadinha, vou até de manhãzinha Sabugando a rachada, vou até de manhãzinha Sucesso! Miguel Farias e o seu cachorro Toba Pra quem gostou, obrigado aí Que música, hein? Gostou? Obrigado Essa música foi lançada no teu programa aqui esse ano Eu lembro Graças a Deus tá bom, tá indo bem Aliás, as duas, né? Esse ano de 2019 foi maravilhoso Foi, foi, tá? Graças a Deus A carreira tá indo bem Tô bem satisfeito E você que me proporcionou toda essa sorte Que a coisa tá se seguindo muito bem, graças a Deus Passa pra galera aí, telefone de contato pra show E as redes sociais, Miguel Miguel Farias, né? Telefone 980242183 Instagram é Miguel Farias Cantor E Facebook também é Miguel Farias E o vídeo do Toba Tá bombando na internet lá Só vocês olharem lá que vocês vão gostar Eu tenho certeza Quem que não tem um Toba em casa, né, gente? Todo mundo tem É que ninguém assume Eu assumo Eu tenho Eu também tenho Toba Tem que trazer ele pro programa pra gente ver Eu vou trazer Eu vou trazer ele pro programa pra gente ver Eu vou trazer ele pro programa pra gente ver Obrigado.